Boa tarde meus amores, olha aqui mais uma obra de arte feita por Marta Muniz Ó, esse pão tá maravilhoso, olha gente, como tá suculento esse pão, ó Um pão super hiper maravilhoso, ó Pão maravilhoso gente, que eu fiz, certo? Ó, fui fazer os mini doguinho, aí a salsicha era pouca, eu aproveitei e fiz esse pão aqui gente, ó Ó, os mini doguinho estão excelentes, show de bola, tá aqui ó, salgado de festa, tá certo? Dá pra você tá fazendo aí na sua casa, arrumar um dinheirinho Aqui eu tenho uma deliciosa rosca doce, certo pessoal? Ó, que maravilha de rosca Cobertura de goiabada com leite condensado E aqui eu tenho um bolo de fubá, o chamado bolo Romeu e Julieta, né? Que é o bolo de cobertura de goiabada e queijo, certo pessoal? Ó, já estão aí disponíveis, né? Quem quiser é só ligar e vir pegar o seu produto O passo a passo de tudo isso aqui gente, está na live que eu acabei de fazer, ok? Vou deixar aqui no card pra vocês estarem conferindo lá na live Tá bom meus amores? Beijos, espero que vocês gostem Não se esqueçam de deixar bastante like pra me ajudar aí E até a próxima Bye, fui! Tchau, tchau, tchau